Riquelme, olha a mulequeira do avião Fora! Ruh, 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 vai! Essa! Ei Riquelme, você tá longe hoje, tá longe Essa é a minha perdição Essa é a minha perdição Cheguei em Fortaleza, não tomava nem foda-laranja Agora só dá uísque e Red Bull Simbora Chevrolet, canta com o avião O que? Olha que eu quero é curtir Bota mais uma pra mim Bota pra voar, vai! E R, C, D, S F, G da Índia Bota mais uma pro gordin Olha que eu quero é curtir Eita, véi! Olha que o uísque e Red Bull Traga uma cerveja Ô seu Riquelme, não demore por favor Quero é beber, vou virar a mesa Aqui tá massa, mulherada já chegou O uísque e Red Bull Traga uma cerveja Seu Riquelme, não demore por favor Quero é beber, vou virar a mesa Aqui tá massa, bora, 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 bora Paquera, paquera, paquera Piribiri, pegava, c, bora, 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 borahall Quero é paquera, papapoquera, paquera Piribiri, beija, beija Piripiri, pirrini, piru Biri, pir BB Quero é curtir Pirir biri Bota mais uma pra mim Olha que é bibi bibi Olha o que eu quero é curtir Bota mais um, amor gordinho Bora, negão Vai, vai, quer ouvir? Boca mais uma, meu batera Bora, Cliste Lima Você me abandonou Tá a cara do Beto Cajumas Manda pra voar, Riquel Ei, gatinha linda, tá vindo dançar Chegou a nova onde você vai se amarrar Deixa de leve, leve, venha logo pra cá Segura minha boca, agora vou te citar Ei, gatinha linda, tá vindo dançar Chegou a nova onde você vai se amarrar Deixa de leve, leve, venha logo pra cá Segura minha boca, agora vou te citar Agarre e beija Bora, Gondim, venha dançar Agarre e beija Bora, bebê, farria Agarre e beija Agarre e beija E deixa as coisas pra lá E que a mina, batera, faz Tra, 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 tra Agarre e beija Bora, Gondim, venha dançar Agarre e beija Bora, bebê, farria Agarre e beija Deixa as coisas pra lá Bora, meu, batera, faz Iuri, Pedro, Nel e Planos Nel Planos, é isso aí Olha aí, ó Toca mais uma, meu, batera Dia seis, o avião tá lá no prato, né Festa do piqui Então, toca mais uma, arreguendo Deixa, 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 deixa O repertório novo do avião Primeiro passo É muito fácil Será que você nunca errou comigo E eu te perdoeiro Se não se lembra Tá tudo bem, mas os que eu te digo Chega lá, rau Dia 21 de janeiro Tem aviões lá em Porto de Carlinhos, hein Agora a minha batera Bota mais a bala FG da Mídia Escuta essa letra aí, velho Que pra quem não se ouve direitinho Vai morrer, velho Escuta aí, ó Meu amor Se você voltar pra mim Eu não vou Nunca mais agir assim Vou fazer Tudo que quiser, meu bem E te amar Como nunca amei ninguém Sei que fiz tudo errado Mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça Magoar você As vezes a gente nem percebe E erra sem saber O que é que custa pelo menos tentar entender E sabe, gata Primeiro passo É muito fácil Será que você nunca errou comigo E eu te perdoei Se não se lembra Tá tudo bem, mas os que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Você não deve me fazer sofrer Só uma prova que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo O que mereço Pagar por tudo que eu fiz de errado E pé E pé E pé E pé E pé Joga a luz de uma terra aí, vai Eita, mas tô Porque você me faz chorar Uhul E amor Porque você me faz chorar Você vai aparecer Então cuidado da saria, né Parece formigueiro Porque você me faz chorar Sei que fiz tudo errado, mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça magoar você Às vezes a gente nem percebe e erra sem saber O que é que custa pelo menos ter para entender A primeira passo é muito fácil Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei, se não se lembra Tá tudo bem, mas não é o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só uma prova que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo o que mereço Pagar por tudo que eu fiz de errado Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Ela só quer dançar Olha aqui, deixa ela dançar Ela só quer dançar De corrida, deixa ela dançar Só quer dançar Deixa ela dançar Ela só quer dançar Deixa ela dançar E aí Alô, Deda, Celeste Vai FG da Mídia Alô, Rodrigo Maravilhão, Maravilhão, Maravilhão Marapeltão Vai FG da Mídia Vem que a noite é nossa, tudo vai rolar, vou curtir o som, fica numa boa, beber a galera, vou beijar na boca, se você quiser, posso te levar, vem que a noite é nossa, tudo vai, vai. Ela só quer dançar, deixa ela 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 dançar. Fui sem vergonha e sem futuro o avião, e quebra agora nós hein, deixa, 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 ela só quer dançar, deixa ela 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 dançar Vem ser na dança Vem ser na dança Foi tudo que eu sonhei E nada existe ao meu redor Meu anjo azul Agora sei que não vivo sem o teu amor Meu anjo azul Te coloquei nos sonhos de carreira Seja onde for Meu anjo azul Você me faz Sabe mais Eu não sei sempre comigo Meu anjo azul Onde estás? Você me faz É isso meu sol Meu céu Mas nada mais me faz Sorrir Meia duas Vocês Lembrei Sei que não vivo sem o teu amor Foi tudo que eu sonhei E nada existe ao meu redor Meu anjo azul Agora sei que não vivo sem o teu amor Meu anjo azul Te coloquei nos sonhos de carreira Seja onde for Meu anjo azul Meu anjo azul Você me faz Sabe mais Eu não sei sempre comigo Meu anjo azul Onde estás? Meu anjo azul Onde estás? Agora sei que não vivo sem o teu amor Meu anjo azul Te coloquei nos sonhos de carreira Seja onde for Meu anjo azul Você me faz Sabe mais Eu não sei sempre comigo Meu anjo azul Onde estás? Meu anjo azul Você conhece isso aqui? Bora Recife Tem aviões aqui Chegando errado FG da Mídia Nada que você fizer Vai mudar minha opinião Nada mais vai me perder O coração Não posso até me arrepender Mas preciso te dizer Que eu não quero mais você Na minha vida Eu sei que a dor Seu mais forte do que eu penso Mas sem você Tenho que continuar Ah, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo me esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe Você aprontou Ah, você resolve me amar E se tinha mesmo que acalmar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração ficasse em mar Herido que nem tira queima a roupa E nunca mais pudesse entregar a outra vez Você nunca me amou Você não me amou Mas quis chorar em nossa despedida Você nunca me amou Agora faço o favor Da minha vida Você nunca me amou Você só me amou Mas quis chorar em nossa despedida Você nunca me amou Você só me amou Agora faço o favor De sumir De uma despedida De uma despedida Um, dois, três, quatro, quatro Quando a gente bate pé nesse chão Roda, roda, roda Tem que girar Tem de dentro a mistura E aperta o coração Esse recado e quando toca Todos gritam É nossa bandeira de se namorar Quero ter você comigo Pra onde quer que eu vá Venha A dança da morada é estranha É Olha que venha comigo Vida em mão Vou te levar Olha que meu coração Venha comigo Vida em mão Vou te levar Em meu coração Assim no avião Eiei, 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 uô Quando a gente bate pé nesse chão Roda, 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 tem que girar Tem que derrubar mistura Tem que pegar o coração E calma quando toca todos os ritmos É nossa maneira de se namorar Quero ter você comigo Pra onde quer currar Venha Chame não que eu vou, não me chame não Bora, bora, bora Olha aqui, venha comigo Me dê a mão Vou te levar Olha aqui, meu coração, meu coração, meu coração Venha comigo Me dê a mão Vou te levar E meu coração, me cabe do avião Ih, iê, iê, u200 featured in the distance Vai, papai Fechado Você se sente bem me fazendo sofrer Senão você não me faria mais chorar Desconta qualquer raiva que tiver em mim Há muito tempo que eu estou vivendo assim E pelo jeito você nunca vai mudar Que tal a gente ficar longe sem se ver? Não é que eu queira deixar nada pra depois Pra que a saudade te perturbe e faça ver O que eu realmente sou para você Acho melhor dar o tempo pra nós dois Tente entender Que o lance É não deixar nos parecer pra ninguém poder perceber Que nós estamos separados cada um para o seu lado Sem se ver Você vai ver Que o tempo É construir a nossa história tudo que tem na memória Porque nada jamais poderá acabar de vez com todo o nosso amor Será por pouco o tempo Meu amor Pra que possa refletir E saber Quem eu sou Não me fazer mais chorar Nem sofrer Por amor Por amor Acredite Vai ser bem Melhor Assim Tente entender Que o lance É não deixar nos parecer pra ninguém poder perceber Que nós estamos separados cada um para o seu lado Se estiver Se estiver Você vai ver Tente entender Que o tempo É construir a nossa história tudo que tem na memória Porque nada jamais poderá acabar de vez com todo o nosso amor Será por pouco o tempo Meu amor Meu amor Pra que possa refletir E saber Quem eu sou Não me fazer mais chorar Nem sofrer Por amor Acredite Vai ser bem Melhor Assim Fora Recife Vai Olha que tenta entender Que o lance É não deixar nos parecer pra ninguém poder perceber Que nós estamos separados cada um para o seu lado Se estiver Você vai ver Que o tempo É construir a nossa história tudo que tem na memória Porque nada jamais poderá acabar de vez com todo o nosso amor Será por pouco o tempo Meu amor Pra que possa refletir E saber Quem eu sou Não me fazer mais chorar Nem sofrer Por amor Pra que possa refletir E saber Quem eu sou Não me fazer mais chorar Nem sofrer Por amor Acredite Vai ser bem Melhor assim Bota pra rua Sou bonito e dinheirado Minha bebê Não, não devo sair com você Por favor Por favor Por favor Vem avião Quem avião tá insistindo Saia logo Por favor Porque eu não quero Quem me usar Quem me usar Quem me iludir Quem me enganar Cai agora Cai agora Se não vai Se não vai de baixo Vai Se não vai de baixo Se não vai de baixo Me enganar Por favor Não me enganar Não me enganar Por favor Seu amor, seu amor, deixa aqui, mas Por mais que você, o que vai rolar Seja, é mínima, depois já é pronta Quer me usar, quer me iludir, quer me enganar Caia na hora, por mais que você, tarnado Aos guarda, aos guarda, mas depois já é pronta Quer me usar, quer me iludir, quer me enganar Que, 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 caia na hora Se vai É aviões, o porró e os guarda, marcando presença Eita Meu velho, fazia tempo que eu não via isso Tinha esquecido já Olha só disse que me amava e eu caí na sua Por causa de mentira, foi se destruindo Só restou o finador Meu coração até chorou Só disse que me amava e eu caí na sua Por causa de mentira, foi se destruindo Só restou o finador Para receber o quê? Olha por mais quem você tente Quem mais volta Seja, é mínima, depois já é pronta Quer me usar, quer me iludir, quer me enganar Caia na hora, por mais que você, tarnado Tarnado Mas depois já é pronta Quer me usar, quer me iludir, quer me enganar Caia na hora É aviões, o porró Mano, pegada do Rick, a mina, bateram no avião Ai, é o produtor Não deixa, deixa É o produtor Bota mais um, Riquelme Maravilha, maravilha FG da Mídia Vamos bailar pra não ficar como o Xandinho Cê vai Olha Arnaldo Arnaldo tá normal não hoje, tenho certeza Olha aqui Olha a barriguinha Olha a barriguinha Vamos bailar pra não ficar como o Xandinho Olha a barriguinha Olha a barriguinha Vamos bailar pra não ficar barriguinha Olha a barriguinha Olha a barriguinha Vamos bailar pra não ficar barriguinha Olha a barriguinha Eita Vamos bailar pra não ficar barriguinha Agora vai Vai Joga meu braço e me grita Vai Todo mundo tá querendo mais Quero ouvir melhor dessa galera Bate em balde e dá um brilho Menina vai Joga pra cima e grita vai Todo mundo tá querendo mais Quero ouvir melhor dessa galera Bate em balde e dá um brilho Que emoção Vou lembrar essa multidão Aqui ninguém fica parado Todo mundo tá ligado Esse é o som Só no avião O que é que meu filho tem hoje? Nada é rica Não tá mortal não Aqui ninguém fica parado Esse é o som O que é que meu filho tem hoje? Olha a barriguinha Olha a barriguinha Vamos com a manhã pra não ficar barriguinha Olha a barriguinha Olha a barriguinha Olha a barriguinha Olha a barriguinha Vamos com a manhã pra não Ô camisa bonita Olha a barriguinha E caminando a terra Olha a barriguinha Olha a barriguinha Olha a barriguinha Vamos com a manhã pra não ficar como chandinho Olha a barriguinha Vamos malhar pra não vingar Olha a barriguinha Vamos malhar pra não vingar Olha a barriguinha Chega pra me agora, Flavinho É maravão Joga a mão pra cima e grita Todo mundo não querendo mais Vão vim ganhar de São Fabinho e o seu Cusvai É maravão Joga a mão pra cima e do Cusvai Esse é o seu Rai, imagina o meu Tô vim ganhar de São Galera É o Tom Aqui ninguém fica parado Todo mundo tá ligado Esse é o São São Fabanação Paísa Caribe Que a moça pode pra essa multidão Ninguém fica parado Mas tá ligado Esse é o São Fabinho Menina, olha a barriguinha Olha a barriguinha Vamos malhar pra não vingar Como o Xandinho Olha a barriguinha Olha a barriguinha Vamos malhar Menina, olha a sua, sua, sua Olha a barriguinha A barriguinha Vamos malhar pra não vingar A barriguinha Olha a barriguinha Silvana, agora vai, vai Agora vai Joga a mão pra cima e grita Vai Todo mundo não querendo mais Quero ouvir melhor dessa galera Bate pra mim e dar um gritão Vai Vai Joga a mão pra cima e grita Vai Vai Todo mundo não tá querendo mais Vai Quero ouvir melhor dessa galera Bate pra mim e dar um gritão Cadê o gritão? Fazer valer, fazer valer, fazer valer na cama Que fazer gostoso Todos vira loma Fazer valer, valer, valer na cama Gostoso Tu gosta vira loma Bora meninas Eu tirei tantos meu amor e você nem ligou Desgaste a barra do meu coração Mas nesse tempo tinha onde só me enganou Você não sabe o quanto vale uma paixão Você não tem capacidade para amar alguém Seu sentimento é muito pobre não vai do que quem Eu não sabia amanhã você que se quer entender Que pra domar uma mulher Tem que fazer valer, valer, valer Fazer valer, valer, valer Fazer valer, valer Cosa vira loma Bora roda Eu tirei tanto meu amor e você nem ligou Me desgastava do meu coração Falei se tem por dia, manda e só me enganou Você não sabe o quanto vale uma paixão Você não tem capacidade, fala maravilha Seu sentimento é muito pobre, não vale o que tem Sabe amanhã você que se quer entender Que pra não amar é uma mulher Tem que fazer valer, valer, valer Valer na cama, tem que fazer gostoso Gosto vira lama Fazer valer, fazer valer, fazer valer na cama Tem que fazer gostoso Fazer valer, fazer valer, fazer valer na cama Tem que fazer gostoso Gosto vira lama Fazer valer, fazer valer, fazer valer na cama Tem que fazer gostoso Gosto vira lama Se é mais aquilo Cê não tem que amar, cê dá amar, amar alguém Meu sentimento é muito pobre, não faz um mitinho Sabe, amanhã você que se vai entender Que pra não amar uma mulher Tem que fazer valer, valer, valer Valer na cama, tem que fazer gostoso Pode virar lama, fazer valer, fazer valer, fazer valer Na cama, tem que fazer gostoso Fazer valer, 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 valer na cama Tem que fazer gostoso, pode virar lama Fazer valer, 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 valer na cama Tem que fazer gostoso Que pra não virar lama Kelby, amanhã é Alagoas, hein? Leve o seu advogado, pra prevenir Meu amigo, já vai, já pode cair de louva A mistura do rosto Cadê o gritão do Chevrolet? Um abração pra galera da calcinha preta que já tá aqui Tem um cabeludo ali atrás, um cabeludo ali, é o Neto Alô Neto, um abração do avião Marujo, um abração minha amiga Maísa Garibé, aniversário, ando hoje 39 anos de farra É, é pra quem quer não, é pra quem pode, viu Tiagão? Tão obrigado vocês dois, tão obrigado não, né? Olha que é de barema Bebendo Menina de barema De mesa em mesa Bebendo Tomando Cadê o gritão? Aduílio Mendes, eu cheguei a uma conclusão Chifre é igual a consórcio Um dia você também vai ser contemplado Inclusive eu Bora meu batera, se maravilhão Vai, 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 vai Chifre é igual a consórcio Me moça guarda pra rua Tá no meu patrão, Geovane Engarrafamento de coroa Isso aqui é patrão pra frente Agora não tem que me segure Olha que é de barema De mesa em mesa Bebendo Tomando Olha que é de barema De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando Aqui eu não tô mais não Foi assim Que eu Te conheci Recife, canta, aguabinho Risca, risca, risca O que? Vai, vai, vai Eu te conheci Nasando Enchendo a cara Tô nem aí Tô nem aí Olha que foi do risca Melvin Eita, pai Chegou o leirão Chegou o leirão Menino, eu te falei que é de babababa Maremba De mesa em mesa, bebendo, tomando cerveja De baremba, de mesa em mesa, bebendo cachaça Tomando, é, é, foi daquele jeito E o Chevrolet que tá o quê? Risca, risca, bora saber Olha que foi Eu te conheci Laçando, enchendo a cara Fazendo barra Tô nem aí Olha que foi Risca, faca Te conheci Laçando, enchendo a cara Fazendo barra Tô nem aí Bora, meu batera Bata pra rua É o Ziquelme É o rei da Paraíba Vai E do pé da boca também Ziquelme Levanta, meu batera FG da Mídia A tal da noite você chega O mesmo barro de sempre Que teve um dia estressado, tá cansado do trabalho e não tem mais tempo pra gente Aí eu não quero mais um beijo Por uma obrigação Tem que ser daquele jeito Tem que ser daquele jeito como se fosse o primeiro que acelera o coração Às vezes manda flores, me manda presentes Como se isso fosse me remediar O tempo todo longe, és um amazém E uma mulher carente, é de esperar Se diz para mim Nenhuma coisa que eu quero ganhar A avião vai cantar O que eu quero Amor O que eu quero Amor Que eu quero Amor Amor Porque eu quero Amor Amor Que eu quero Amar O que eu quero Amor O que eu quero Amar Bora, avião Sem aviões aqui no Chevrolet Hall Em Recife Bora Meu amigo Giovanni da Vodkas Novo Esse é o Bebo e Gost Meu nome de RC10, a gravadora oficial A tal da noite você chega Comer o papo de sempre Que teve um dia exato Tá cansado do trabalho e não tem mais tempo pra gente Ah, eu não quero mais um beijo Por uma obrigação Vem sendo aquele jeito Como se fosse o primeiro que acelera o coração Às vezes manda flores me mandar pra gente Como se isso fosse me remediar O tempo todo longe És um homem a gente E uma mulher carente a te esperar Só tem uma coisa que eu quero ganhar Recife vai cantar O que eu quero Amor Amor O que eu quero é amor O que eu quero é amor Amor que eu quero é amar O que eu quero é amor, amor que eu quero é amar O que eu quero é amor, amor que eu quero é amar O que eu quero é amor, amor que eu quero é amar O que eu quero é amor, o que eu quero é amar O que eu quero é amor, o que eu quero é amar Se acabou, você não me merecia Só me usou, me afendia com palavras E a paz enlouqueci, eu vivia em dilema Só sofri, me enganava, é a violência de Recife Que malvado coração Adeus, amor, difíceis momentos Eu vivi com você Vai embora, eu preciso te esquecer Que malvado coração Adeus, amor, difíceis momentos Eu vivi com você Vai embora, eu preciso te esquecer Vai embora, eu preciso te esquecer Vai embora, eu preciso te esquecer Vai embora Canta macia Ah, se eu pudesse Tá rouco, é? Demais Vai variar É o beat bar que eu lhe disse É, avião Sima no Recife Claudinho, bota no toco aí Vocês cantem comigo A senha tá rouca Hoje a voz do Aviões é a voz de vocês, certo? Então vambora lá Que por mim você Morre de amor Se você teve a chance Então pra que desperdiçou E eu e você Tudo terminou Tudo terminou É, avião É, avião Não chega É, avião É, avião Continuar Vai insistir Com esse amor Que só me fez chorar Chega Eu quero mais pra mim Não adianta me pedir perdão Se não fugir Se não fugiu Se não fugiu Se não fugiu Só maltratou Que por mim você Morre de amor Se você teve a chance Eu ouvi você Dizer não mais Agora esse jogo virou Que não te quer Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Bora Isso é, avião Isso é, avião Totalmente discutível Inexplicável Ai, ai, ei É, é bem gostosinho Ela se deita e pede Pra alisar seu bichinho Vai, vai que tá gostoso Olha aqui É bem gostoso Ela, ela Ela se deita e pede Para alisar seu bichinho Eu gosto de sair Pra minha namorada De preferência Se soltar de madrugada Mas quando chego em casa Vejo ela cansada Deitada no sofá Pra tirar uma coxilada Enquanto ela Eu cuido do bichinho Do jeito que ela Maruxa, desculpa aí, viu Maruxa Tô tão Como é que pega, mãe? Que não durmo sem ela A galera quer tocar Como o Riquelme da Batu Ela se deita e pede Pra alisar seu bichinho Vai, 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 vai Que tá gostoso Olha aqui É bem gostoso Ela se deita e pede Pra alisar seu bichinho É, avião Eita É como diz o Isaia CD O tigre pede O tigre pede os dentes e as unhas Mas não perde as listras Ela se deita e pede Ela se deita e pede Pra alisar seu bichinho Vai, 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 vai Tá gostoso É bem gostoso Ela se deita e pede Pra alisar seu bichinho Eu gosto de sair Sem ela Sem ela Deitando perto de mim Pra mexer no bichinho Ela É bem gostosinho Ela Pra alisar seu bichinho Vai, vai, vai Vai que tá gostoso Olha aqui É bem gostoso Ela, ela Ela se deita e pede Para alisar seu bichinho Olha aqui Vai que tá gostoso É bem gostosinho Ela se deita e pede Pra alisar seu bichinho Vai, vai Tá gostoso Olha aqui É bem gostosinho Ela se deita e pede Pra alisar seu Vai, vai, vai Cadê o gritão? Uh, uh, uh Olha o sucesso do nosso DVD aí, menino! Cadê o gostosão de Recife? Aê! Vamos embora, Recife! Quem é o gostosão daqui? Eu mudo todo! Quem é o gostosão daqui? Sou eu Riquelme Que Deus cuide dos meus inimigos Pelo amor de Deus Que dos amigos falsos Deixa que eu tá clamando os olhos Mara, Riquelme Toc, 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 toc Tira o pé do chão Vai, 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 vai Homem, eu faço um toque Porque a gente não pode comprar um metrônomo É só por isso O cantor não sabe usar nenhum ponto Pra tu não comprar um metrônomo É muita corda, viu? Bora! Eu vou te levar pra cama Vou te deixar toda lua Vou te damer, vou te morder Vou dar um banho e você com o Dermacite Você vai ficar tesourado Vou te abraçar, vou te deixar nas nuvens É loucura de amor Eu sou poço adotado Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão da... Sou eu, sou eu, sou eu Só quem gostou dá um gritão Eu sou eu, sou eu Legenda Adriana Zanotto